Boa noite a todos, boa noite pessoal. Hoje nós temos, eu tenho a honra aqui na verdade de estar com três ilustres aqui da agricultura pra gente falar um pouquinho do programa estadual de bioinsumos. Ontem, anteontem na verdade, na abertura da campus que foi nesse palco aqui, quando começou-se a falar de tecnologia, de inovação, quase todo o tempo foi voltado pra falar das novas relações, principalmente que a gente tem com a comida, as novas relações que a gente tem com a bioeconomia, as novas relações que nós temos com o mundo com o qual nós vivemos. E claro que bioinsumo não podia ficar de fora, é o agro aqui na campus, e nós estamos aqui hoje com o secretário de agricultura do estado de Goiás, Thiago Mendonça, com o Elcio Perpeto, que é o nosso chefe-geral da Embrapa, Arroz e Feijão, e com o Rogério Vian, aí uma sumidade hoje aí da sociedade civil organizada, do grupo GAAS, que puxa, não só no estado de Goiás, mas a nível Brasil, esse movimento de bioinsumos. Bioinsumos, se a gente puder resumir de uma forma bem rápida, a gente pode dizer que são insumos biológicos, voltados pra agricultura. E esses insumos biológicos, a gente teve uma palestra bem anterior a gente aqui, falando sobre conservação de solo, conservação de água, melhor manejo dos alimentos, e eu acho que desde a última Revolução Verde, e me corrijam se eu estiver errado, eu acho que agora é a nova revolução que nós estamos passando. Nós tínhamos um pacote tecnológico que, graças a Deus, nós temos que agradecer o pacote que nós temos até hoje, porque se não fosse esse pacote tecnológico da agropecuária, nós não tínhamos chegado até aqui e não conseguiríamos alimentar o mundo da forma que alimentamos. Mas o expoente aí, a Embrapa, vem com pesquisas de lá atrás, e pesquisa, ela não se faz da noite pro dia, ela começou há mais de 20 anos, nesse âmbito de bioinsumos, ou até um pouco... Na verdade, disse que bioinsumos é bem mais antigo, né, Elcio? Na verdade, ele é anterior à própria agricultura e esses nossos pacotes aí. Mas a Embrapa vem desenvolvendo novas pesquisas, e agora talvez tenha chegado um momento de maturação, que o mundo precisa, ele quer e ele precisa ser cada dia mais sustentável, mais biodinâmico, digamos assim, e agora parou essa questão de ser ambientalmente correto ou economicamente viável. Não existe isso mais. Não há espaço para ter essa dicotomia mais. E agora é a hora que a gente vem ver os bioinsumos, os remineralizadores, que o secretário de Agricultura aqui tanto fala, que está capitaneando junto com o governador Ronaldo Caiado, todo esse impulso e o tema de hoje, na verdade, aqui é que falar que em 2025, esse a gente tem que dar um mérito aqui para o Elcio Perpeto, nosso chefe geral, é que ele colocou uma meta, gente. Meta é o objetivo com prazo definido. Em 2025, o Estado de Goiás será o maior hub de inovação em bioinsumos do Brasil. Nós temos condição disso, para isso. Nós temos condições edafoclimáticas, o que é isso? Condição de solo, terra, água, clima. E nós temos produtores competentes, vocacionados para a produção. E se tem um lugar que vai ser o hub tecnológico de inovação, é o Estado de Goiás. E por isso nós estamos aqui na Campus Party. Às vezes, quando a gente pensa em Campus Party, pensa em um negócio totalmente tecnológico, às vezes, na palma da mão, e não ligamos muito isso com a roça, né? A gente pode chamar carinhosamente. Mas é exatamente onde que está aqui. O deputado hoje, José Mário, presidente da FAEG, fala muito disso, ele fala o seguinte. E um grão de soja tem mais tecnologia do que um smartphone hoje. Então, esse é o nosso lugar, é o lugar da tecnologia. Queria fazer uma introdução, mas passar aí para cada um se apresentar e falar um pouquinho. Esses são os nossos palestrantes de hoje. Tiago. Boa noite, Dona. É um prazer poder estar aqui na Campus Party. Falar um pouquinho do agro. Esse agro que é tão pujante, esse agro que realmente segurou o nosso país durante esse período aí de pandemia, que vem crescendo de uma forma realmente que faz com que a nossa economia, ela não pare. O agronegócio, ele está passando por uma nova onda. E essa onda dos bioinsumos, ela não tem mais volta. Pensando numa produção sustentável, e isso nós estamos vendo através dos mercados que têm acesso ao Brasil, os mercados que importam os nossos produtos, eles estão cada dia mais preocupados com a maneira que se produz. Da onde vem a soja? Como ela é produzida? Como o produtor cuida? Não só da sua lavoura, mas também como ele trata os seus colaboradores. Então, tudo isso está passando por essa revolução e os bioinsumos vieram fortemente. E Goiás abraçou essa causa. Por quê? Porque nós temos aqui grupos que estão extremamente interessados e estão realmente já fazendo algo, como o Gaás, aqui com o Rogério Vian, e também com a Embrapa Arroz e Feijão, através do Elcio. Então, as coisas acontecem porque as pessoas acreditam. E a Secretaria de Agricultura, hoje, do Estado de Goiás, o nosso governador, acredita que realmente nós temos que dar toda a ênfase, fazer os estudos necessários, e daí passar essa tecnologia que é enorme para os nossos produtores. Nós sabemos que não é fácil você mudar a cultura que tem no campo, mas estamos conseguindo porque nós estamos tendo resultado. E o comprometimento de como essa tecnologia vai chegar na fazenda é que realmente está fazendo com que nós tenhamos sucesso. Nós estamos com o pé no chão, precavidos, mas, ao mesmo tempo, unindo todos os institutos de pesquisa que temos hoje dentro do Estado de Goiás, os institutos federais, a Embrapa, a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Estadual de Goiás, a FAPEG, outras instituições de ensino que também estão vindo fortemente na parte educacional, como a FASAM, com o curso de bioinsumos, o Sistema Senar FAEG, também trazendo cursos para levar este conhecimento para dentro da fazenda. Então, este hub que nós estamos montando, que temos aí a grata satisfação de ter o Elcio, que é um doutor, que é uma pessoa que é uma sumidade, e que nós temos todo o respeito coordenando isso, nós não temos dúvida que em 2025, Goiás vai ser, sim, reconhecido como esse grande hub e como grande repassador de tecnologia dos bioinsumos e também dos remineralizadores. Boa noite, boa noite a todos. Donovan, obrigado pelo convite para participar com vocês. Tiago, é sempre um prazer estar ao seu lado para falar do tema de bioinsumos. Rogério, é igualmente, prazerzão estar aqui com você. Para nós, que trabalhamos com a pesquisa, não faz nenhum sentido se nós não tivéssemos pessoas como o setor produtivo representado pelo Rogério e o setor de política agrícola representado pelo Tiago. Nós, que trabalhamos na área da pesquisa, sabemos da importância que tem a ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país. O Tiago acabou de mencionar o hub. O hub só é válido quando você tem essa continuidade. Nós, fazendo a pesquisa dentro de marcos políticos que visam transformar o Estado no setor produtivo, visam transformar o Estado em 2025 no maior hub de biotecnologia, bioinsumos do Brasil e temos ao nosso lado o setor produtivo representado pelo Rogério, que é quem usa a tecnologia e conversa conosco dizendo o que vocês estão fazendo dá certo, não dá certo, precisa ser ajustado aqui, precisa ser ajustado ali, então só funciona a ciência e tecnologia quando está dentro de uma cadeia produtiva, dentro de uma cadeia estimulada por política e pelo campo. Então nós da Embrapa temos um prazer muito grande de estar com vocês no dia de hoje para poder falar do tema tão bacana como é o tema de bioinsumos. Se nós olharmos o futuro, o bioinsumos, vocês vão ouvir falar como vocês ouvem falar de feijão com arroz não vai fazer mais diferença nenhuma para vocês porque vocês estão tão acostumados com a palavra bioinsumos que vocês vão falar como nós estamos falando aqui com a mesma propriedade que tem o Rogério que usa bioinsumos há mais de 10 anos na sua fazenda. Então mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês e é um prazer estar aqui. Boa noite pessoal obrigado aí pela presença de vocês obrigado Donovan secretário Thiago pelo convite prazer estar dividindo o palco aqui com o mestre nosso mestre o Elson eu sou egresso da Embrapa Arroz e Feijão estagiário lá em 99 e é um prazer agora a gente estar todo mundo junto aqui setor público setor privado Embrapa nesse movimento que como o Thiago falou o Donovan não tem mais volta a gente está passando realmente por uma transformação da agricultura a nível mundial e o Brasil pela primeira vez é o protagonista principal porque essa agricultura que a gente pratica que está praticando agora é um modelo que a gente realmente agora encaixou é um modelo de agricultura tropical a gente importou um modelo de agricultura foi necessário para a gente conseguir aumentar a produtividade saciar a fome mas era um modelo de agricultura temperada e agora a gente está aprendendo realmente a fazer um modelo de agricultura realmente tropical usando os insumos usando os insumos regionais e isso aí está dando uma soberania para o Brasil nesse momento de crise nesse momento de guerra que a gente nunca imaginou e que bom que a gente está preparado que bom que a pesquisa andou esse tempo todo e nos está entregando os resultados agora porque se não tivesse a pesquisa lá atrás a gente não estaria usando nada disso hoje funciona é bom funciona em pequena média larga escala e é um assim é legal estar num ambiente desse né do campus party totalmente tecnológico falando de insumos que realmente igual o dono falou realmente tem muita tecnologia nisso tem muita biotecnologia no que nós estamos fazendo isso aí realmente a gente está passando por um processo de uma agricultura que era dita agricultura convencional agricultura de pacotes com a agricultura de processos que o mais importante é o conhecimento nunca antes foi assim o importante era produto o importante era pacote agora não conhecimento então a gente agora está ligando todo mundo ligando todos os responsáveis todas as áreas de conhecimento porque é uma agricultura que a gente tem que entender o sistema todo não é mais uma cultura só então que bom que a gente está aqui vivendo esse momento obrigado aí obrigado pelo convite Thiago Thiago é agricultor também gente não é só eu que sou do setor produtivo não também agricultor também entusiasta do sistema obrigado show de bola a gente está falando aqui de disrupção o que a gente tem aí conceito técnico de bioinsumos que é o que a gente estava falando quais são os nossos desafios marco regulatório eu acho que o Rogério tem bastante propriedade para falar sobre essa questão de marco regulatório porque alguém que fica correndo atrás ali assim como a Embrapa corre atrás de desenhar novos processos descobrir novas cepas do lado de lá sociedade civil organizada ela tem que procurar novos marcos regulatórios organizar e isso também passa aqui por parte da Secretaria de Agricultura né secretário como que a gente vai padronizar isso o que que é na verdade essa discussão ela foi muito elevada sobre se é produto processo tecnologia acho que talvez foi a discussão teve um ponto mais alto aqui no estado de Bahia se foi isso o que que era bioinsumos era produto processo ou tecnologia na verdade a junção disso tudo que forma o bioinsumo como foi bem colocado pelo Rogério aqui não mais um pacote você não tem um produto para resolver na verdade você tem pessoas inteligentes capacitadas que vão pensar agricultura vão pensar fisiologia de planta fisiologia de inseto praga fundo e colocar isso de uma maneira mais wordeira digamos assim de uma energia mais baixa a gente abaixa a energia e ela começa a se organizar um pouco mais a criação de modelo de negócio para agricultura familiar e aí já que a gente está disruptivo aqui eu vou tomar liberdade de falar algumas coisas que às vezes a gente não fala e talvez aqui no estado de Goiás a gente andou muito com essa discussão e isso começou a reverberar a nível nacional foi quando a gente parou de falar o seguinte ah eu tenho on-farm ah eu tenho produto de prateleira ah será que caixa d'água funciona vamos ser bem claro aqui porque a gente está num momento aqui de disrupção ah não eu só tenho um produto aqui que é de inox a gente viu semana passada teve um grande evento da FAL o Chile fazendo e o insumo e eles fazendo de uma maneira assim vou chamar de rudimentar mas já pedindo desculpa tá não é rudimentar é com conhecimento mas às vezes não é com os equipamentos que se tem financeiramente para ser comprado e eles demonstrando às vezes vou falar de novo rudimentar ali parecendo uma coisa muito simples mas isso propicia às vezes a agricultura familiar entrar no negócio nós temos alguns tratos de produtores vamos colocar de pequenas médias e grandes propriedades mas não vamos falar de pequeno produtor pequeno produtor coitado é aquele que tem vulnerabilidade social ou ele não vulnerabilidade mas que ele não tem conhecimento ele não está conseguindo esse cara ainda é pequeno e aí é o que o estado está trabalhando secretário junto com o governador trabalhando para trazer ele médio produtor e grande produtor grande produtor não precisa ser uma área grande ele precisa ser um produtor que ele produz mais uma maior produtividade o agro industrializa hoje tem diversos programas para isso a gente começou a falar que o Brasil ia ser o celeiro do mundo o pessoal da indústria começou a falar que a gente ia ser a prateleira do mundo e o estado de Goiás na verdade pode ser a prateleira gourmet do mundo nós podemos ser a melhor prateleira que o mundo vai ver então esses aqui são alguns desafios que nós temos e aí eu queria ouvir um pouco o Elcio aqui para falar disso colocando aqui na berlinda mesmo eu acho que o momento é de disrupção tem dificuldade? tem a gente vai mudar o modelo como você enxerga isso? isso vai passar por um processo super tecnológico isso vai ter vai ter que ter um investimento muito alto grandes empresas ou a gente vai conseguir estratificar isso de acordo com a necessidade de cada propriedade de cada cultura vou te contar uma história aqui que eu tenho uma oportunidade bem rapidinho eu cheguei um dia lá em Jatai ouvi um técnico do EMATER com muito conhecimento e ele falou assim eu resolvo o mal do Panamá todo mundo aqui sabe que o geral é mal do Panamá acaba com o Bananal erradicação acabou porque não temos um pacote tecnológico pronto para resolver o mal do Panamá e eu cheguei do lado desse técnico do EMATER e ele falou não, você pega uma panela de pressão coloca lá perto e ele foi dando a receita e ele me deu toda essa receita e falou assim assim você acaba com o mal do Panamá e está tudo lindo aí eu queria te ouvir no âmbito da pesquisa o que você acha disso tudo a gente tem o Bambambam eu tenho um produto de prateleira eu tenho um farm e eu tenho alguém que vai ter que fazer algo muito rudimentar pedir desculpa de novo mas que às vezes vai funcionar Donovan essa é uma questão central que é discutida dentro do meio científico porque o on-farm nasceu de uma maneira empírica os agricultores fazendo aquilo que eles achavam que deveriam fazer e é todo negócio nasce assim que é o princípio de um processo evolutivo você já não nasce com tudo pronto então o on-farm aquela caixa d'água que a gente viu foi o que instigou a pesquisa a buscar outras maneiras que fossem mais eficientes de desenvolver processos para produzir bioinsumos então hoje e no futuro os bioinsumos vão ser produzidos on-farm e prateleira com o mesmo nível de qualidade porque a tecnologia cada dia mais está avançando para ambos os setores então se você discriminar o on-farm porque você está olhando para a caixa d'água você está sendo tendo um viés que não é um viés real porque o viés real é uma empresa como a Vitória que está aqui da Solo Bio que tem um teste de qualidade tão rigoroso quanto tem um produto de prateleira então hoje é o que nós vemos é uma situação que está beneficiando o agricultor não importa se é prateleira não importa se é on-farm desde o pequeno até o grande essa é uma das grandes vantagens do bioinsumo ele não é seletivo ele não serve só ao grande que é uma das críticas que você recebe tal coisa é só para grande tal coisa só serve grande bioinsumo não o pequeno agricultor lá na sua propriedade seja onde seja plantando o que ele plante ele vai ter benefícios usando o bioinsumo não só benefícios financeiros mas tem toda a parte ambiental que seguramente o Rogério vai falar disso porque ele sabe muito disso e praticou muito muito disso por muitos e muitos anos então para nós é uma realidade termos prateleira termos on-farm e termos ciência e tecnologia para ambos para ambos as posições necessárias para entregar para o agricultor show de bola é meio Berlinda esse né claro eu gostaria de cumprimentar o Elson aqui que esse assunto é muito importante porque um grande desafio que nós tínhamos é justamente esse de você levar os bioinsumos do pequeno produtor da agricultura familiar ao grande produtor e quando nós conversamos a primeira vez com essa secretaria que ele me deu a honra de poder discutir os bioinsumos nós falamos justamente isso que nós iríamos trabalhar para que a gente pudesse para que todos os produtores tivessem acesso a essa tecnologia que vai revolucionar a produção de grãos ou a produção dentro da agricultura eu não tenho dúvida de que nós vamos chegar a qualidade necessária dentro de cada forma de se fazer às vezes como se você diz estamos aqui numa disruptura e a caixa d'água pode ser bom para determinada situação e o inox bom para outras situações então nós temos que colocar cada processo de multiplicação dentro do ideal e nós com todas essas biofábricas que nós estamos colocando os institutos de pesquisa é justamente para trazer as respostas necessárias que nós teremos ao longo do tempo então eu não tenho dúvida de que nós vamos atingir o nosso objetivo porque estamos realmente fazendo da maneira correta criando esse grande hub e aqui também enaltecer o pessoal da Solo Bio que hoje é uma das maiores empresas de bioinsumos da América Latina que se instala que está instalada e já está aí aqui no nosso estado de Goiás e uma excelente notícia é que o secretário já organizando junto com o governador o ministério o MDR esteve aqui e eles pediram todas as informações que o estado de Goiás será uma grande rota de bioinsumos e isso não se faz sem sociedade civil organizada sem empresas privadas sem a pesquisa científica sem os alunos que é outro gargalo muito grande e sem que o estado coloque um rumo que mostre para que que vem e aí já pensando nisso a gente tem ali pesquisa, processo, tecnologia comunicação e cultura desenvolvimento de cadeia produtiva inteligência e sustentabilidade esses aqui são uns tópicos que eles estão na lei hoje a lei ela é pensada justamente para isso e aí queria te ouvir um pouco o secretário sobre essa questão de comunicação e cultura você fala muito fala muito sobre a criação a gente está aqui no meio basicamente de alunos e aí assim é um evento de disrupção será que a agronomia agronomia não vou falar só não mas será que as ciências agrárias estão preparadas o que a gente vai ter que ver na sua visão o que a gente vai ter que fazer para essa comunicação e cultura mudar mas por meio do know-how dos profissionais que estão entrando no mercado e de quem está agora na adaptação olha nós estamos mudando tudo nós temos que realmente trabalhar a cultura principalmente das pessoas dos colaboradores dentro da propriedade e nós temos feito esse trabalho mais uma vez citando aqui a Solo Bill nós estamos trabalhando nos colaboradores ensinando eles explicando porque quando você sabe o porquê Donovan você entende o processo não tem como você aplicar bioinsumo sem saber a importância sem saber o que você está fazendo e para que então essa mudança de cultura ela é fundamental para que as coisas deem certo agora as nossas universidades é fundamental neste processo e o que nós estamos preparando que é o próximo passo nosso é juntar as nossas forças para que a gente leve para o Ministério da Educação a necessidade de nós termos dentro da grade curricular das universidades de agronomia a matéria sobre o bioinsumo nós não temos isso ainda então ela é fundamental nós vamos conseguir isso e também conversei já com o pessoal do Instituto Federal Goiano para que eles introduzam também a matéria de bioinsumos na carga na grade curricular também dos cursos técnicos então é fundamental você mudar a cultura dentro do dentro das universidades dentro dos institutos federais que as pessoas já vão crescer já vão estudar com essa visão então isso é fundamental agora com o Senar com a Federação da Agricultura o Senar está trazendo os cursos rápidos de 4 dias também os cursos EAD para nós treinarmos e explicarmos o que é bioinsumos para os nossos colaboradores e que eles entendam o processo para que a gente possa ter o sucesso da aplicação não é só ter qualidade do bioinsumo é você ter qualidade também na aplicação desses produtos então com relação a nossa comunicação estamos trabalhando com a parte institucional com a parte da Secretaria da Agricultura estamos indo em todos os canais de televisão rádio fazendo tudo que é possível para levar a informação levar olha existe o bioinsumo nós estamos aqui nós estamos fazendo então este um ano que nós estamos trabalhando desde que nós tivemos aí que o governador sancionou a lei dos bioinsumos no estado de Goiás nós estamos incansavelmente todos da Secretaria trabalhando em conjunto para levar a informação olha eles vão saber existe o bioinsumo agora nós vamos oferecer todas as alternativas necessárias para que a gente possa ter o desenvolvimento da tecnologia que é milenar de uma forma rápida e segura com qualidade é isso que é a preocupação da Secretaria quando criou a lei dos bioinsumos e que nós já estamos também entrando junto com os remineralizadores que é fundamental caminhar ambos de forma conjunta a parte de inteligência e de sustentabilidade eu vou até deixar aqui eu vou passar para outro lugar aqui que eu gostaria de ouvir acho que todo mundo gostaria de ouvir apesar do secretário de agricultura hoje que possui toda essa visão dá os caminhos que o estado quer seguir que o governador imagina que a gente consegue juntar todas essas instituições entidades em um bem em um bem maior digamos assim mas queria ouvir aqui Rogério o seguinte você como produtor rural como produtor não vou nem falar as coisas se mesclam como o gás que é um grupo consolidado hoje e que as experiências elas vêm a somar e essas experiências chegam no seu ouvido chegam às suas mãos o tempo inteiro nós temos aí diversos desafios diversas instituições diversos modos modelos de implementar uma nova tecnologia eu queria saber de você enquanto produtor rural enquanto presidente de uma associação o que você acha que é o mais desafiador para a gente virar essa chave a gente começou a virar ela aí você fala assim nós temos um um pacto com o Banco Mundial que é onde nós vamos aumentar o estado de UAS vai aumentar até baseado nessa meta de 2025 nós vamos aumentar em mais de 30% as áreas aí nos próximos dois anos tratada totalmente com bioinsumo beleza a gente imagina que a gente vai chegar lá mas qual que é o gargalo que você vê como produtor rural como presidente de associação de alguém que está em Brasília alguém que está no Brasil inteiro enxergando todo esse ecossistema você fala assim olha os principais pontos são esses para a gente extravar isso tudo então excelente pergunta dona realmente tem bastante desafio graças a Deus porque a gente está iniciando um processo apesar de ser um processo antigo mas em larga escala igual a gente o nosso grupo que pratica já há praticamente oito anos que a gente está nessa labuta existe muitos desafios mas o principal deles era iniciar então é louvável o que o estado de Goiás está fazendo a pessoa do secretário puxou esse projeto o estado de Goiás aprovou muito rápido a lei de bioinsumos estadual você pode ver que outros estados não estão na mesma velocidade o rodo Brasil inteiro de sul a norte e Goiás é referência no Brasil inteiro e vai continuar sendo por quê? porque aqui as forças a tempestade é perfeita aqui tem produtor tem secretário que é agricultor tem governador que quer tem Embrapa tem todo um ambiente para favorecer isso aí claro existe linhas de financiamentos é um gargalo acho que a hora que virar a chave do modelo de financiar esse modelo de agricultura e está acontecendo várias coisas dentro do BNDES a gente tem feito reuniões em BNDES reunião com a própria Caixa Econômica com o BNDMG e em Minas Gerais também eles vão começar a financiar isso a partir do produtor todo mundo fala assim ah o produtor faz isso faz aquilo ele aplica veneno ele não sei não o produtor ele ganha dinheiro ele quer produzir ele tem conta para pagar ele tem boleto como qualquer brasileiro a partir do momento que você mostrar para ele que existe um modelo que existe um financiamento que existe um modelo diferente que você vai ser beneficiado com taxa de juros menor com uma taxa num modelo de investimento e não de custeio o produtor vira a chave muito rápido e eu escutei essa semana de uma revenda de uma grande revenda da minha região que o bensumo agora virou uma exigência do cliente o cara vendia só químico o cara chega aqui na minha loja e fala eu quero bensumo o cliente o produtor rural está chegando ele falou se você não tiver biológico no seu pacote eu não compro olha o tanto que esse negócio é disruptivo até então não existia isso e agora não o produtor está vendo está testando está vendo que funciona em vários modelos produto comercial on farm de todo modelo o produtor gostou pegou gosto nisso e nós estamos falando de milhões de hectares não estamos falando de mil hectares de dois mil hectares tem produtor de quatrocentos mil hectares fazendo isso produtores enormes fazendo isso grandes grupos fazendo isso e produtores pequenos de um hectare de meio hectare e produtores gigantes porque é um sistema que contempla todo mundo é da agricultura orgânica a grande escala então assim tem gargalos mas assim vocês falaram de faculdade de universidade é um gargalo também é o conhecimento como chegar esse conhecimento lá na ponta como que a gente vai mudar esses agrônomos recém formados que não tem essa visão essa é uma dificuldade nosso grupo realmente está travado hoje porque não consegue crescer porque a gente não consegue ter consultor que atenda tem grandes grupos hoje procurando consultores que entendam de sistema que entendam da agricultura de modelo amplo e não só de soja não só de milho não só de adubo não só de fungicida esse é um gargalo e esse nós vamos ter que entrar com força porque vai ter que formar a gente vai ter que mexer em currículo escolar vai ter que cursos todo mundo trabalhar com curso rápido com EAD com tudo para poder aí a gente deslancha e eu falo para você ninguém segura porque a gente tem a maior mega biodiversidade desse planeta ninguém chega perto do que o Brasil tem de matéria-prima de cepas nós temos um conjunto de cepas aí de referência temos poucas ainda mas que a gente pode estudar que são infinitas várias combinações né doutor El fungo bactéria vírus a gente está começando a gente está tateando isso na ponta do iceberg e os resultados são impressionantes a níveis a níveis alarmantes produtores que já não usam mais fungicida químico produtores que não usam mais fungicida química que estão fazendo só biológico isso é isso é muito impactante é muito e eu até 5 anos atrás duvidava que isso podia acontecer e a realidade está aí isso levanta até um ponto que a gente não precisa nem falar só de agricultura não mas eu acho que esse é um ponto do Brasil hoje o desemprego ele é algo muito sério o próprio governador de SAC fala que o maior programa social que pode ter é a geração de emprego e renda e aí quando a gente começa a entrar em disrupções como é essa campus party aqui quando a gente começa a entrar em nichos muito específicos empreendedores empresários que estão pensando coisas lá na frente começam a ter dificuldade até da mão de obra aí você tem até às vezes um nível de desemprego mas do lado de cá você tem vagas abertas que não conseguem ser preenchidas e aí que eu acho que entra a importância o secretário muito bem colocou aqui aí é o EAD que às vezes a gente não era muito acostumado antes a gente tem que aprender rápido aprender fácil e tem que dar um jeito de ter uma visão sistêmica como você bem acabou de falar Rogério e esse é um dos grandes desafios hoje fala-se muito de profissionais do futuro mas o negócio é profissional do presente mesmo e engraçado que antes se falava tanto que tinha que estudar tem que estudar tem que estudar e aí parece assim vem a tecnologia de repente será que tem que estudar tanto na verdade virou o contrário tem que estudar mais a gente estava falando agora o Leonardo estava apresentando da Secretaria de Agricultura um novo aplicativo é até bom da gente falar isso a gente está falando de bioinsumo falando de agricultura familiar a ser colocado um aplicativo à disposição como marketplace para agricultura familiar porque essas pessoas que estão lá no campo às vezes lá atrás do morro elas já aprenderam elas conseguem ter o WhatsApp elas conseguem falar elas conseguem se comunicar e às vezes aprende muito com o vídeo de WhatsApp que ela recebe ali três minutos ou vai no YouTube então tem alguns gargalos aí que a tecnologia está ajudando a resolver mas aí a gente ainda tem um gap tem um gap aí eu ia falar disso justamente porque aí a gente volta na questão educacional volta na questão das grades mas a gente foi bastante perguntado né secretário tá beleza fez uma lei de bioinsumo mas e aí é só isso fazer uma lei lei a gente tem pra caramba será que todas funcionam será que todas são efetivas deixa eu ver se eu com dificuldade de passar aqui pessoal ah peraí e aí o plano ABC hoje quando a gente fala de lei ele foi totalmente moldado ele foi totalmente reestruturado que ABC a gente falava muito só em plantio direto e foi importante porque foi a hora que a gente virou até máquina né não tem máquina mais hoje sem ser de plantio direto porque justamente pra ser sustentável ela passa a não ser economicamente viável quando ela não é sustentável acho que foi a primeira coisa que falou-se assim olha faz sentido e as coisas que fazem sentido elas começam a ser financeiramente viáveis então as ações aí o programa nacional de bioinsumo aqui no estado de Goiás criação de um grupo gestor estadual que é o comitê do plano de agricultura de baixo carbono sustentável em Goiás aí quando a gente fala baixo carbono lê-se todas essas aplicações apoio ao programa rural sustentável que é do IABS assistência técnica pesquisa e desenvolvimento aí matéria agora né secretário contratou 120 novos técnicos que a gente sabe que era um grande gargalo mas eu queria gastar um tempo aqui vocês podem mudar pro link por favor que eu tinha mandado aí abre o link aí por favor que aí eu queria até que o secretário falasse um pouco mas eu vou explanar pessoal isso aqui é o mapa de bioinsumos mapa de bioinsumos é por coincidência o ministério da agricultura depois lança falando que existia um mapa de bioinsumos e que a gente vai fazer parte de um grande mapa de sustentabilidade do governo federal mas isso aqui foi um trabalho construído a 50 mãos dentro da secretaria e que faz sentido um evento promovido pelo gás com tantos parceiros mas a gente começou a testar olha só bioinsumos é algo que está um pouco escondido alguém está pesquisando dentro da UFG o outro está dentro da UEG um dentro do programa de fitopatologia outro dentro do programa de solos o secretário articulou muito bem com várias embrapas já e está cheio de programa de bioinsumos espalhados e olha que legal que a gente tem aqui naquele evento lá em Rio Verde 31 municípios só das pessoas que responderam olha só nós temos aí vários estados pessoas que estavam lá de São Paulo Paraná Santa Catarina Minas Gerais Mato Grosso Tocantins Bahia e a gente tem lá quem trabalha com laboratório quem trabalha com pesquisa quem trabalha com que é como é que fala pessoal que trabalha dentro de assistência técnica mesmo então isso aqui reflete o momento tecnológico que a gente vive porque a tecnologia ela não eu vi um negócio interessante até daquele dono da XP que ele fala o seguinte a gente não está aqui para fazer nada diferente a gente está aqui para fazer mais do mesmo só que melhor é isso que traz evolução e aí fazer mais do mesmo e melhor nesse ponto aqui é saber quem são os players tem muito conhecimento na Embrapa tem bons pesquisadores lá tem mas será que a gente está conseguindo divulgar isso fora do meio científico e aí a gente está a Embrapa encabeça muito bem isso aí como que a gente vai dar visibilidade a tudo isso e aí vai em biofábricas por favor mapa de biofábricas ali no link mapa de biofábricas clica aí embaixo e aí queria secretário novamente que você falasse um pouquinho disso aqui essas aí serão onde serão instaladas as biofábricas dia 23 agora de março aí eu vou voltar de novo por que eu estou falando toda essa conversa é o seguinte pode até dar um zoom aí para aumentar o estado de Goiás mas quando nos perguntam e aí o que que está fazendo a gente está fazendo muita coisa né Tiago mas a grande uma das preocupações fundamentais era que nós tivéssemos todos os institutos de pesquisa voltados ao agro com biofábrica fazendo fazendo realmente as pesquisas necessárias então não adiantava nada a gente colocar isso no campo e não ter todo esse esse grande conhecimento desses pesquisadores em favor da divulgação em favor de fazer realmente com que novas pesquisas trouxessem soluções para o campo então de que forma que a gente ia fazer vamos colocar biofábrica então o governo do estado passou a investir 9 milhões de reais em em biofábricas que serão instaladas em todos os institutos federais do estado de Goiás na Emater na UEG e na UFG então isso vai dar vai fazer com que os nossos pesquisadores que nós temos não só na Embrapa que é o nosso carro-chefe que é onde a gente busca toda a informação mas esses institutos federais também tem vários pesquisadores que vão poder levar ao conhecimento do produtor porque nós temos hoje mais de 20 mil cepas com algum benefício para a agricultura não é isso? é mais ou menos isso né Elson 22 mil cepas e cerca de 40 mil cepas aí que às vezes ainda não foram estudadas então são 20 mil que não foram estudadas ainda e mais aquelas que estão no campo que a gente nem faz ideia do que pode ser do que pode ser realmente trazido dali então este foi o formato a única forma que nós tínhamos de colocar e ter sucesso nisso era realmente ter todos os pesquisadores no estado todos os institutos juntos para que a gente pudesse levar conhecimento para ter qualidade para ter realmente novas soluções e agora dentro da Campus Party o que nós queremos? o que viemos chamar a atenção? que nós pudéssemos ter aí startups termos novos produtos que possam contribuir com a agricultura que possam contribuir com o desenvolvimento de bensumos nós já sabemos que existem algumas startups que já tem aplicativos voltados para bensumos e isso é muito importante teve um lançamento lá na Tecno Show Rio Verde então nós queremos que isso avance mais nós sabemos que a maioria das startups não são ligadas ao agro principalmente no estado de Goiás então chamando aqui a atenção da Campus Party para que realmente nós possamos ter todos esses jovens essas empresas de tecnologias que também possam trazer soluções para este grande negócio que é o agro o agro tem toda essa essa purjança mas nós não temos aí tantos estudos com relação a novos produtos que possam facilitar a vida no campo então este foi o grande legado nosso de poder introduzir em todo o estado de Goiás biofábricas e agora chamando a atenção para também ter startups que possam trabalhar os bensumos chamando a atenção até por um ponto interessante que foi uma preocupação extrema do Elcio quando a gente na Secretaria de Agricultura ele falou assim mas vai colocar a biofábrica e essas biofábricas elas serão parametrizadas vai conseguir fazer pesquisa científica não vai aí a gente até chegou num denominador comum lá serão 13 biofábricas as três primeiras elas estão em institutos de pesquisa que elas realmente fazem pesquisas que elas separam cepas vai ser uma pesquisa um pouco mais qualificada digamos assim mais refinada por enquanto só nesses três e outros 10 pontos no estado justamente pensando naquela questão da comunicação um aluno de uma universidade federal um aluno da UEG um aluno do IFG será que ele será que ele consegue será que ele consegue entender o que é bioinsumo e às vezes não é separar uma cepa e fazer pesquisa científica não é ele conseguir multiplicar alguma coisa e fazer um tratamento no campo e ele entender que não é só qualidade de sair de um processo produtivo que isso é muito importante mas depois no campo qual a interação disso aí a gente vem com tecnologia de aplicação temperatura ph e n fatores agronômicos que nós sabemos o quão importante é que várias startups agora elas estão nos ajudando a fazer isso porque a gente dá conta de fazer conta, cálculo e pensar dá mas o computador dá conta de fazer isso muito mais rápido do que a gente então se tiver um ser humano ali atrás colocando parâmetro e um computador para calcular faz muito sentido então esse aqui eu acho que é o como o secretário falou o maior legado que o estado de Goiás no curto prazo pode deixar que essa cultura comece a ser disseminada vocês podem ver tem extremo nordeste ali justamente por entender que o nordeste goiano é algo que o secretário fala bastante em relação a visão da agricultura do estado de Goiás é que nós temos aí 4 milhões e 200 4 milhões e meio de hectares de soja vamos colocar soja hoje mas só para falar de número gente o estado de Goiás deve fechar o ano com mais de 100 bilhões de reais de PIB só pensando em agricultura e aí quando a gente fala qual que é esse produto é soja, é milho aí sim tem um peso muito grande mas nós temos 10 10 produtos na sexta de produção do estado de Goiás que atingem mais de um bilhão de reais nós temos 152 mil propriedades rurais a grande maioria delas 62,5% são propriedades menores que 50 hectares aí a gente às vezes fica um pouco fora disso porque são as propriedades grandes que podem crescer ter tecnologia mas aí quando a gente vai ver a estrutura fundiária de uma Europa dá a vida e 50 hectares é um grande produtor e a gente tem que aí como foi falado de crédito aí há instrumentos como FCO disseminação de crédito pulverização adequação de carência coisa que o secretário Tiago junto com o secretário Andréa Vulcantes pensando em a questão de licenciamento ambiental aí tem que agradecer o Renato Renato não está aqui hoje Renato Faria mas que contribui muito com essa visão de cross compliance o que é o cross compliance gente é a gente olhar o contrário a conformidade olhar o risco de uma forma diferente será que a gente precisa de um mesmo licenciamento ambiental tão rigoroso para um defensivo vamos colocar assim um defensivo agrícola ou para um bioinsumo previamente um bioinsumo a gente tem que entender que ele é mais biológico que ele é menos prejudicial ao meio ambiente e foi isso que o Estado de Goiás também conseguiu né secretário então essas mudanças institucionais pequenininhas elas vão começando a crescer e se institucionalizar melhorar nós estamos aqui ao vivo para o mundo todo né foi bastante comentado na verdade de ter um bioinsumo o tema de bioinsumo nas redes sociais e tudo aqui na campus e a gente fala também dessa questão de agricultura familiar eu ouvi algo esses dias que a gente tem que mudar agricultura familiar a gente colocando ela sempre como vulnerabilidade não é isso pessoas em vulnerabilidade a gente tem na cidade e a gente tem no campo lá no campo a gente tem terra até brincadeira o fenômeno de multiplicação dos pães talvez seja uma semente de milho né você coloca só uma sementinha terra água e te dá uma ou duas espicas ali então numa propriedade às vezes pequena um, dois, cinco, dez hectares tem condição de ter muita produção com a força institucional força das empresas força do governo do estado eu queria ouvir um pouquinho pra gente finalizar aqui e não falar só pro estado de Goiás não já que a gente quer ser o player a prateleira gourmet do mundo que somos os melhores produtores porque tem os melhores players queria ouvir de cada um aí pra gente finalizar começando pelo Rogério o que é a sua visão falando pro mundo aí do estado de Goiás dessa estabilidade do bioinsumo Então, acho que Goiás realmente é diferenciado a gente está aqui há muitos anos eu particularmente estou há 42 anos em Goiás e tem um potencial enorme o clima, o solo toda a questão logística também e agora essa questão dos bensumos todo esse esforço aí nacional pra gente conseguir fazer uma agricultura realmente diferente e assim é uma exigência que está vindo do lado de lado direto do consumidor então assim não tem mais escolha você fala ah, eu precisava mudar tinha muita gente que tinha consciência que tinha que começar a mudar mas agora acelerou o processo e a gente que está na ponta lá com o grupo ouvindo demandas do Brasil inteiro de fora o que acontece agora é o seguinte as pessoas todas as pessoas hoje tem uma noção muito diferente de alimento sempre se falava que a saúde entra pela boca mas depois da pandemia a gente tem escutado isso muito mais as pessoas já conseguem entender que saúde está ligada a alimento e realmente o alimento um alimento mais natural um alimento com menos agrotóxico com menos impacto ele vai te dar uma saúde melhor então assim em todas as culturas em todos os tipos de alimento eu falo que a gente está vivendo uma tempestade muito perfeita porque há cinco anos atrás a gente está falando sozinho para ninguém e agora está todo mundo querendo ouvir porque realmente a palavra sustentável eu escutei isso de um pessoal de Belo Horizonte que teve um evento lá em Rio Verde ele falou assim cara essa palavra sustentável para mim não tinha valor nenhum era uma palavra que para mim todo mundo é sustentável qualquer um fala que é sustentável tudo o cara faz um rodo e fala que é sustentável e eu só fui entender o que é sustentável nesse evento porque sustentável é muito mais do que produzir alguma coisa melhor com menos impacto não ser sustentável é compartilhar é ter amizade é compartilhar conhecimento é querer o bem do outro é fazer a corrente do bem rodar eu nunca vi um evento com tanta gente diferente com o Estado um mapa federal estadual municipal as universidades as embrapas três embrapas juntos embrapa territorial embrapa arroz e feijão e embrapa cerrados setor produtivo todo mundo no mesmo espaço discutindo sem sem ah esse é meu esse filho é meu não está todo mundo querendo fazer o bem e eu entendi o que é sustentabilidade agora porque todo mundo querendo fazer o bem e fazer a coisa certa chegou o momento de que a gente tanto falava de tanto que a gente queria a solução vem de nós não vem de terceiros a gente o brasileiro terceiriza demais ah que o governo vai fazer que isso vai fazer não é a gente a gente está no controle da situação e depende da gente se a gente quiser a gente muda e o tanto que a gente está mudando rápido né vocês estão vendo a velocidade que a gente está mudando por causa de vários fatores mas principalmente porque o produtor está enxergando o estado está enxergando a pesquisa está enxergando todo mundo tem que trabalhar junto de maneira a fazer com que o sistema todo seja beneficiado o ser humano entra como fator fundamental a qualidade de vida a saúde isso está atrelado ao alimento não estava agora está totalmente atrelado então assim é maravilhoso esse momento e Goiás realmente é referência e dá as referências não só no Brasil mas no mundo já o pessoal começa a saber quem que é Goiás através da agricultura sustentável obrigado pela oportunidade parabéns Rogério ouvir um pouquinho do visionário Elcio pessoal nós estamos falando de bioinsumos a maioria de vocês não tem ideia do que o estado de Goiás está fazendo nesse tema de bioinsumos eu tenho aqui a minha esquerda ele não falou muito mas o que o Rogério está fazendo de bioinsumos em termos de promover isso dentro do estado de mostrar a importância que isso tem para a agricultura do estado e do Brasil vocês não tem ideia e aqui eu tenho a minha direita o secretário que é um exemplo de como um estado pode ser líder num tema que é o principal tema da agricultura brasileira hoje em dia então para nós da Embrapa é um privilégio poder estar sentado aqui ao lado de pessoas como o Rogério do secretário Tiago e do Donovan para falar de um tema que do nosso ponto de vista é o mais importante como eu disse da agricultura brasileira e quando a gente fala da agricultura brasileira nós não estamos falando da agricultura brasileira essa que vocês veem na televisão com as máquinas colhendo nós estamos falando da agricultura brasileira daquele cara que está lá no seu campinho plantando mandioca plantando tomate batata o que quer que seja esse agricultor é responsável pela agricultura brasileira também então nós da Embrapa temos o privilégio de poder estar no estado de Goiás num momento tão importante para o país e ter pessoas aqui como Rogério como Tiago ao nosso lado para poder discutir de igual para igual esse tema de bioinsumos então eu fico muito contente de ver de estar participando dessa ida ao ano 2025 como disse o Donova onde o estado de Goiás vai ser ou vai continuar sendo reconhecido como estado líder de bioinsumos no Brasil então para mim é um privilégio participar com vocês aqui foi uma honra muito grande obrigado Rogério obrigado Tiago obrigado Donova show de bola secretário para onde vamos nós temos aí o privilégio de participar dessa revolução a maior revolução da agricultura da agricultura mundial não só da agricultura do agro em si da pecuária de tudo porque os bioinsumos vieram para ficar e a preocupação do mundo com relação a produzir alimentos com baixo impacto ambiental trouxe os bioinsumos mais rapidamente para o centro da atenção então o que nós queremos nós queremos produzir realmente ter produtos de baixo impacto ambiental produzir alimentos com menos químico mais saudáveis fundamental e nós queremos também ao mesmo tempo usar menos adubo químico então os remineralizadores entram dentro disso na mesma proporção de importância dos biológicos então o que nós estamos mostrando para o mundo é que no centro do Brasil em Goiás nós estamos lançando essa semente que revoluciona a agricultura mundial e que nós brasileiros vamos entregar para os nossos compradores para o mundo uma tecnologia que realmente vai trazer levar para eles alimentos mais saudáveis que a nossa responsabilidade porque nós dentro do ESG nós temos responsabilidade ambiental nós temos responsabilidade social principalmente com os nossos colaboradores e também nós temos governança nós estamos partindo aí para a nova agricultura uma agricultura 5G uma agricultura que realmente vai mostrar para o mundo que nós podemos produzir mais com menos e dessa forma ter sustentabilidade esse é o nosso recado recado do nosso governador Ronaldo Caiado que realmente é um grande lutador que é um visionário que viu realmente na lei dos insumos era a solução para muitos problemas que nós estávamos tendo dentro do agronegócio e falo sustentabilidade ficou vago durante muito tempo mas sustentabilidade é equilíbrio e nós estamos reequilibrando o meio ambiente nós estamos reequilibrando os nossos solos nós estamos reequilibrando a agricultura a forma de fazer a forma realmente de produzir e este é o nosso recado produtos de baixo impacto ambiental produtos mais saudáveis para nossas futuras gerações louco tem nem mais o que falar o nosso tempo até acabou só agradecer vamos aí em cima da pinta mas muito obrigado a todos que estão nos assistindo todos que estão aqui na plateia e dizer que é uma honra poder trabalhar e aprender com vocês três aqui e fazer parte desse movimento que realmente revoluciona agropecuária goiana brasileira e mundial muito obrigado a todos boa noite obrigado pessoal então Obrigada.